Olá, pessoal! Nós estamos aqui no prédio novo do CAPS, acompanhando o recebimento do mobiliário novo para este prédio e aproveitamos para fazer uma alerta para a comunidade que, na semana que vem, nós estaremos fazendo a migração do serviço para este prédio. É um prédio novo, todo pensado e adaptado para receber os pacientes. Então, durante a semana que vem, vai acontecer a mudança do serviço. Nós pedimos a colaboração de todos os pacientes e fizemos este aviso. Em breve, o serviço estará totalmente aqui neste prédio, para atender melhor a comunidade encruzilhadense. O próximo dia 21 será o grande dia de início dos serviços aqui no novo prédio do CAPS. É um prédio maravilhoso, adequado e projetado para este serviço e considerado um dos melhores do Rio Grande do Sul. Necessitamos deste prazo porque precisamos fazer algumas adequações constatadas à complexidade da obra e do terreno. Também foi necessária uma licitação para a compra de imóveis e equipamentos novos, tudo pensado para melhor atender os usuários do Centro de Atendimento e Ciclo Social. Legenda Adriana Zanotto